Trevor renasceu no corpo de Itachi Uchiha e agora vai ter que mudar toda a história do mundo shinobi Treinando até mesmo o seu irmãozinho mais novo, Sasuke Uchiha Como isso vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra descobrir Então você disse que é só entrar lá e acabar com todos, não é? Sim, é pra um bem maior, Itachi, você tem que acabar com todos os Uchiha, todos mesmo Entendi Bom, mas você sabe que eu quero proteger um deles, né? Você fala aquele pirralho do seu irmão É, é bom você não questionar sobre isso Tudo bem, Sasuke Uchiha não vai ser derrotado Onde eu estou? Que lugar é esse? Vamos, Itachi, ataque os Uchiha O que? Atacar os Uchiha? Não A noite chegou, a lua está cheia e ataque os Uchiha Não, eu não quero fazer isso Por que não? É seu plano, é o plano de derrotar os Uchiha, vai logo Pera, eu sou o Itachi Ele quer que eu derrote, não, eu não posso fazer isso nunca, jamais Vamos, Itachi, é o plano Eu não quero fazer isso O que? Vai dar pra trás agora? Eu não estou dando pra trás, mas isso é um absurdo fazer isso com o clão Uchiha Você sabe que é pra um bem maior Então eu vou ter que fazer isso com você Esse inútil amarelo bem agora Mas tudo bem, eu mesmo vou acabar com todos os Uchiha Mas por alguma coisa, algum motivo, eu não vou derrotar Sasuke Uchiha Eu vou cumprir a minha palavra, Itachi E todos vão pensar que foi você Eu não acredito que deixe ele me desmaiar Será que ele fez besteira? Zutihas Provavelmente vai chegar tudo a culpa em mim Sasuke, o Sasuke está aqui Sasuke Pai, mãe Sasuke 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 Tá, a gente tem que ir embora daqui Sasuke Não A gente tem que acabar com esse cara Sasuke, Sasuke, eles vão achar que foi a gente Entendeu? Acho que a gente Isso mesmo Se a gente ficar aqui, eles vão achar que foi a gente O que a gente pode fazer então, irmão? Ainda mais que a minha espada sumiu Provavelmente ele deve ter usado aquela minha espada Maldito Tobi Vem, vem comigo Tá bom, tá bom, Itachi Segura nas minhas costas que a gente vai ter que fazer uma viagem, entendeu? O pai e a mãe Tá Não pensa nisso Não pensa nisso Tá bom Vem, Sasuke Isso, segura em mim Tô indo Irmão, Itachi O que, Sasuke? Eu sei que a gente tá indo embora da vila, né? Aham Mas a gente vai poder voltar um dia pra cá, de novo? Algum dia, quando a gente ficar forte o suficiente Pra poder explicar para todo mundo o que aconteceu Eu gosto da vila, Itachi Eu sei, Sasuke Mas agora a gente tem que treinar aí Vamos evoluir o seu Sharingan Tá bom Eu tô com você Vamos junto, irmão A gente tem que ir pra longe daqui Entendeu, Sasuke? Vamos Por aqui Irmão, você gostaria de um ovo frito, por acaso? Um ovinho frito, é, mano Até que seria muito bom, hein? Eu gosto Eu acho que a gente vai ter que passar em alguma cidade Que tal a gente passar na Aldeia do Raio dessa vez, hein? Na Aldeia do Raio? Mas por que lá especificamente, hein, Itachi? Mas lembra de usar o Jutsu Ah, a gente tava na Aldeia da Areia esses tempos atrás A gente pode conhecer o mundo, sabe? Ah, tá legal Eu gosto de conhecer o mundo Mas ainda tenho muita vontade de voltar pra Konoha, sabia? Usa o Jutsu de transformação daí quando a gente for pra lá, tá? Não esquece Transformação é pra ninguém ver a gente, né? É, você transforma em qualquer coisa Ou alguma pessoa É, claro que sim Pode deixar comigo, Itachi O que uma cobra fria quer aqui, hein? Pelo jeito, seu irmãozinho ainda tá vivo Como você me achou? Era pra ninguém saber as pistas sobre o esconderijo de Itachi Bom, eu acho que não é um esconderijo 100%, não é? Porque esse cara me arrepia todo Ele é o Orochimaru É um dos três, a Sanin lendária O Orochimaru? Um Sanin lendário? Esse cara? Venho aqui pedir Mandar, na verdade Vocês dois entrarem no meu grupo Que eu estou criando O que é você pra mandar na gente, hein? Eu sou Orochimaru E Sasuke seria perfeito para os meus planos Sai daqui A gente não quer nada com você, cara esquisito Não queremos nada com você e nem a Katsuki, entendeu? Vamos Até com o meu irmão? Vamos Sasuke, faz o que eu te ensinei Tá legal Aquilo lá, então? Isso O que é você vai fazer? O que? Isso mesmo Com essa idade? O que? Isso Consegui a nova forma, irmão Sharingan, Sasuke, vai E agora? Então vem, garoto Sharingan Isso Ele já despertou o Sharingan com três tumões nessa idade Três tumões? Vai ser perfeito para o meu plano Chuta o Bala de Fogo Cuidado, irmão Você me acertou Desculpa Chuta o Bala de Fogo Vamos com o Zanagi Em cima desse cara Orochimaru Você vai me obrigar a fazer isso, é? Obrigar? Você vai fazer o quê? Eu tenho controle das chamas com meus olhos, tá? E o Amaterasu? É isso mesmo Quer que eu use o Amaterasu em você? Vamos É só vocês se juntarem ao meu grupo Eu não quero me juntar com você Sua cobra Você Que cobra Você quer se vingar do seu antigo mestre, não é? Sarutobi Eu? Aham Logo, eu? Se você não parar isso, eu vou roubar seu experimento chamado Xiu-Tiha Como você sabe disso? Isso que ninguém sabe Seu projeto secreto Chuta de invocação O que é isso? Uma cobra chegando A sua cobra, hein? Ah Orochimaru Você quer que eu acabe com esse cara? Sim, eu quero que eu acabe com ele Amaterasu Levou isso Não é possível Aê O Amaterasu do meu irmão é muito forte Vou te mostrar algo secreto, então Espera, é o Zanoro Isso mesmo Você já controla isso? A armadura perfeita Eu nem vou usar jutsu contra essa criatura aí Essa forma, irmão É muito forte É claro que é Esse aqui é o Suzano Vai, irmão Agora Você Tá legal Jutsu Bola de fogo Nem precisou Você ganhou Eu não tenho chance contra você, Itachi Mas um dia Um dia eu terei o corpo perfeito Sobe daqui Sobe, sua cobra Ele queria roubar o seu corpo, Sasuke Hã? Como assim o meu corpo? Eu te prometo Ele queria roubar o corpo pra ele Cuidado O Amaterasu Está em você Ai, não, não Ai, passou Você está bem? Eu estou bem Eu estou bem Não se preocupe, irmão Esse cara era muito estranho Bom Se eu não estivesse aqui Provavelmente ele teria te levado, tá? Como assim me levado? Por quê? O que ele quer comigo, hein? Bom Eu acho que eu vou treinar você Um pouco mais intenso Pra você despertar o seu Manga Kill Sharingan logo Igual o seu Vou ficar tão forte como você, mano Com certeza Eu quero ficar muito, muito, muito poderoso E quando aparecer um cara desse A próxima vez que ele vai dar conta sou eu É, mas eu acho que a gente está em perigo Nesse esconderijo do tio A gente foi descoberto, não é, mano? Tá, a gente tem que achar um novo lugar Mas isso não se preocupa Eu acho Primeiro o ovo, né? Mas a gente tem que passar em outro lugar Pra pegar o ovo Pega suas coisas A gente tem que sair daqui Tá bom, mano Eu vou pegar a Itachi Tá bom Tá aí Ah Eu acho que o Sasuke vai gostar desse onigiri que eu fiz pra ele Ah E esse Esse bolinho também Bom, vou deixar aqui um pedaço pra mim E um pedaço pra Pra ele, vai Quando ele chegar ele vai ficar bem animado Cheguei, mano Irmão? E aí, Itachi, beleza? Você já chegou? Achei que você ia demorar mais umas meia hora Não, não, não Eu achei até que vim tarde demais Hum Esse aqui é aquele Bolo de cranberry Que eu fiz pra você Bolo de cranberry? Aham Ah, isso tá muito bom, cara Despeita aí, vai Pois é Ai, tá legal Hum, pera, pera Você se certificou que liguei e seguiu a gente, né? Não, é claro que não Você sabe que eu me cuido muito bem agora, não é? A gente, eu sei que a gente não pode voltar ainda pra aldeia da folha Nem nada E não se preocupe Porque o lugar aqui tá bem secreto Ah, tem certeza? É claro que sim Sempre na hora que eu venho Pra cá eu tento apagar todos os meus rastros Ah, então tá, bom Eu queria saber se funcionou seu treinamento Mostra pra mim então Ah, depende de que porte você quer saber Você aprendeu a fazer o controle das chamas aqui, ó? Era? Ah, o controle das chamas você fala? É, ó Vamos lá Ah, pera aí, irmão Pra mim é um pouco difícil, mas Consegui Agora tente apagá-la Tá legal É só focar no ponto Olhar bem pro ponto focal e Ah Ah, boa Eu consegui, irmão E por aí Eu quero te mostrar uma coisa nova que eu aprendi também Não acredito Você aprendeu aquilo que eu... Talvez você Olhar isso aqui Só Suzano Oh E eu consigo a outra forma também, irmão Ele conseguiu Ele conseguiu Eu só ainda não tô conseguindo a última forma Tá um pouco difícil pra mim, mas Eu tô treinando bem pra isso Você tá falando dessa forma aqui? Eu... Você tem que aprender a controlar melhor o seu chakra Essa... Essa forma mesmo que eu quero chegar Itachi É, o meu maior problema era o controle de chakra Porque eu vazava muito chakra facilmente Mas depois que eu aprendi Sobre o modo sábio, natural Eu consegui controlar bastante Ah, entendi Por isso que eu quero seguir o meu caminho E treinar por mim mesmo também E aprender essas técnicas novas É, isso mesmo E quer ver o meu... O meu... O meu bafo de fogo que eu aprendi a fazer? Eu ia te falar isso também Eu tenho agora um grande fogo enorme Quer ver? Eu também Vai, ó Vamos ver Ih Tá legal É esse mesmo Você também aprendeu a fazer isso? Olha só pra mim, Itachi Vamos ver Estilo fogo Nossa Ele tá tão feliz junto comigo Ih, vamos apagar esse fogo Pera Tá legal Pera aí Ah, pronto Lá Aí Bom, irmão Você tá muito forte, tá? Ó, pega seu nigiri pra você também Uh, nigiri? E ovo frito? Hoje não vai ter ovo frito Ah, mas o nigiri é muito gostoso Ah, Itachi Então, eu vim aqui falar pra você que eu tenho que dar uma saídinha também agora Você vai treinar? É claro que sim Eu não sei quantos dias até vou ficar fora, mas eu sei que eu vou treinar um pouco sozinho, tá bom? Tá, tudo bem Pode ir lá, mas não vai se perder e não vai fazer o pessoal vir te seguir, entendeu? Não, não se preocupe Você sabe que eu sempre apago os meus rastros, tá? Tá bom Eu vou treinar, eu vou ficar forte e vou te mostrar outras técnicas Ah, até mais, Sasuke E eu prometo que o meu Suzano vai estar completo quando eu voltar Quero ver, hein? Até aí, irmão Ih, esse garoto evoluiu muito, hein? Ai, ai, ai Mas eu espero que ninguém siga ele da próxima vez Bom, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um ovo frito pra ele agora De novo, Sasuke? Já de novo? Ah, 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 ah Olá Ah, você vem me atacar, né? Hum, eu não vim atacar você, Itachi Terceiro Hokage Tem certeza disso? Eu vim te agradecer Agradecer pelo quê? Bom, você avisou a Vila da Folha sobre o Orochimaru Ah, é É, eu avisei Vocês fizeram útil daquilo? É, a gente viu que ele estava infiltrado no exame Shunin A gente não teria percebido E o Naruto tá tudo bem? Tá tudo bem com ele E também sobre aquele grupo Que tá se formando lá, Akatsuki É, vocês tem que investigar aquelas pedras Que eu falei, não falei? Você mandou alguém já investigar aquele lugar? Bom, sim Tem alguns Shinobis Alguns Jones lá Ah, isso é bom, então Ainda bem que a gente conseguiu Quanto antes a gente se livrar da Akatsuki, melhor E você e os Sasuke tão morando aqui? É, ainda a Vila deve achar que Foi a gente que fez aquilo, não é? Bom, eu posso dar o perdão pra vocês na Vila da Folha Bom, mas antes a Akatsuki tem que ser destruída Por causa do plano da lua Então, até lá, a gente tem que ficar morando aqui longe Tudo bem Depois vocês podem voltar para a Vila da Folha Ah, o Sharingan tá detectando alguma coisa Hum... Quem é? De quem é esse chakra? Ele tá cheio do Sasuke? Você tá sentindo também, é? Hum... É bem grande Sarutobi Terceiro Hokage Hum... Cadê ele? Ali! Esse chakra é de... Lagato! Lagato Zumaki Cabelos vermelhos Ele é o líder da Akatsuki atualmente O velho está por aqui O velho Sarutobi e o Itachi Onde tá o mascarado? O Obi Totiha, hein? O Tobe Bom, ele não está aqui no momento Mas tá planejando umas coisinhas pra mim Itachi, eu queria te convidar pra uma coisinha O quê? Que tal você se juntar a mim, hein? Eu nunca vou fazer isso Hum... Me atacando? Ele quer destruir a aldeia da folha Senhor, terceiro Hokage Ai, que pena Que você é só um fracote, Itachi Então se a gente derrota ele Vocês podem voltar, não é? É, basicamente isso Não, você vai me obrigar a fazer isso, não é? Sorte Bem na hora O que você achou disso? Ei, macaco! Susano! Melhor te queimar Takata bem Repulsão divina! Ele tem um Hine... Ele tem um Hinegan Não podemos deixar Boa, terceiro Vai, terceiro Eu ia convidar você Pra me se juntar, Katzuki, comigo Vou botar os poderes de raio agora Função divina! Senhor terceiro, consegue prender ele numa bolha de água? Consigo Então tenta fazer isso Eu vou acabar com você, velhote Você não vai bem me alcançar Esse fogo Você não era pra ser tão forte? Prisão de água Prisão do quê? Gol de água Não vai me pegar nisso, velho Boa Isso, agora sim Errou Agora eu vou ter que soltar uma bateraço nele Pronto É o seu fim, Nagato Isso, acaba Boa, terceiro Não é possível Bom, Nagato Nagato, eu sei que você queria mostrar sua verdadeira dor pro mundo, não é? Claro que sim E você era pra me ajudar a mostrar a verdadeira dor ao mundo, Itachi Mas eu e o terceiro não podemos deixar você destruir a aldeia da folha Eu vou destruir tudo Não Não, desista logo O amaterasu tá acabando com você Desapareça logo Tidori E o Vento, agora só o trinqueio Mas desculpa Terceiro Eu sei que os pessoal da idade gostam de bolinho Toma aí pra você também Bolinho? Hum, muito bom Pera, e você vai voltar então? Bom, eu acho que agora a gente pode voltar pra aldeia da folha Só falta mais uma coisinha pra gente resolver então O que? A gente tem que acabar com o Madara O tio Madara, há quanto tempo eu não ouço esse nome? Eu aposto que eu e talvez o Kakashi possa ajudar a acabar com ele Hum, ele tá treinando o Naruto Eu posso mandar ele também É, eu preciso da ajuda dele Obrigado, terceiro Eu vou avisar o Sasuke sobre que a gente pode voltar pra aldeia da folha Tudo bem, Itachi Mudou muito desde quando eu saí? Mudou bastante Ai, tá Obrigado Kakashi Hataki Hum, Itachi Preciso que você preste atenção numa coisa Eu vim trazer você nessa missão Mas você vai ter que aguentar o tranco Hum, por que Itachi? O que aconteceu? Bom, você sabe Desde tudo que aconteceu Teve uma pessoa que foi culpada disso Duas pessoas, na verdade Hum, você fala Madara? Badara e o seu companheiro que estava com ele aqui Meio que foi quem derrotou o clã Ochiha de verdade Quem era meu companheiro? O Bito Ochiha Não pode ser, o Bito morreu aquele dia na missão Eu tô vendo que o terceiro Hokage não falou pra você, né? Ele deixou tudo nas minhas costas falar isso O Bito morreu, até ele me deu o Sharingan dele Então eu preciso que você Você aguente firme, mas a gente vai ter que derrotar o Obito Pera, então quer dizer que aquele mascarado sempre foi o Obito? Isso mesmo Ele está ali Mas estranhamente eu não tô sentindo o chakra do Madara Obito Obito Ochiha Há quanto tempo eu não encontro você, não é? Então você já falou pra ele, Itachi Eu contei tudo o que você fez Pera, o Madara O Madara morreu Agora eu sou o Madara Ochiha Você não é Madara nada Tô vendo que o teu chakra tá bem embaixo, né? Ainda não consegue usar nem Suzano O, né? O Bito Eu não derrotei a Rin A Rin que se derrotou, Bito Cuidado, ele consegue mudar de dimensões com o Kamui Que nem o seu Mangekyu Sharingan Então ele tem os mesmos poderes do meu olho, então Tidori A Ele conseguiu desiar Tidori Esse Tidori Realmente é forte Ai Itachi Eu vou acabar com você De uma vez por todas Nem precisei usar o Suzano O coitado Tava fraco Ele teve uma batalha com o Madara então Olha só a espada que ele usou Pra acabar com o Zutirra Não era a espada que você usava Ele tentou Ocupar eu Por tanto tempo Eu e o Sasuke meio que foi culpado Por isso que estavam fora da Vila da Folha Isso mesmo Agora tem bastante chakra Agora tem o chakra Tá bem aí? Calma Calma aí É nervosismo Que vai você? Não É nervosismo Por causa que você derrubou o Obita né? É eu tenho dó dele Eu vou Dar um fim digno pra ele Itachi Tá bom E aí Madara Esse é seu fim né? É Quem diria que o O Tinha mais forte que existia Eu acabaria assim Deixa eu fazer uma coisa né? O bem de todo Que ele tem Parte das células do Hashirama Com ele Ele tem? Aham Era Era Pera Calma Agora sim Acho que ninguém tá vendo né? Ninguém tá vendo Você acha que ele Se remendinha aí Ninguém vai ver Ninguém vai notar Agora a gente tem que voltar pra Vila da Folha Porque eu tenho um irmão pra cuidar Na verdade ele já tá bem crescidinho né? Que estranho a Vila aqui É bem perto né? Nossa Ninguém nunca viu eles Nossa Acontece não é? Vocês vão ver várias coisas Ah eu vejo tudo né? Não vem falar que vocês vão ver várias coisas aqui na Vila da Folha Eu que Eu nem era Hokage Eu tinha a mentalidade de Hokage Quando pequeno Ah Tinha né? Aham Então assim Itachi conseguiu dar uma vida feliz Para seu irmãozinho mais novo O Sasuke Uchiha Representando como uma figura paterna Sasuke cresceria bem diferente Seria muito mais bondoso Que o Sasuke da história original Espero que vocês tenham gostado dessa história Deixe o seu like E se inscreva no canal se não é inscrito ainda Então valeu Falou E tchau Até a próxima